Oiê! Último dia do ano! Último vídeo do dezembro todo dia. Eu tô muito feliz de ter completado esses 30 dias sem furos. Na verdade eu atrasei um dia, acabei postando depois da meia-noite, mas foram 31 vídeos. Na verdade, 32 vídeos seguidos, em dias seguidos, porque desde o último dia de novembro eu já tava com vídeo no canal. E apesar de não ter sido uma coisa programada, de ter dado a louca, eu resolvi fazer, sendo que eu não tinha editado o vídeo pro dia em questão, pro primeiro dia de dezembro. Era um mês que eu ia ter muito conteúdo pra compartilhar, era um mês que eu ia ter muita coisa pra mostrar, porque teve apresentação do balé, as meninas entrariam de férias, o meu cunhado chegou da Austrália, a gente fez um Natal em família, a gente fez Réveillon, agora né, é hoje, mas assim, a família tá reunida em torno disso. A gente tinha os vídeos de desmame pra eu postar pra vocês, então foi legal porque eu consegui gerar bastante conteúdo nesse período. Mas, confesso que durante as aulas das meninas é impossível fazer um VEDA por enquanto, por exemplo, porque é muito complicado pra mim. Elas tão na escola, a Alice tá entrando na escola agora em fevereiro, além disso tem as atividades, balé, inglês, etc. Toda hora tá de uniforme, tá com uma coisa assim, então, realmente, se eu conseguir fazer vídeos todo dia, agora vai ter que ser uma coisa muito bem programada. Porque quando a gente tá na rotina, é mais difícil de eu manter esse padrão, essa coisa toda de virar noite gravando e editando vídeo. Então eu queria agradecer vocês que estiveram aí prestigiando, foi muito legal. Não bati minha meta de crescer o canal, mas continuo querendo, então compartilhem, deem dicas e indiquem pros amigos se vocês gostam do conteúdo, se vocês gostam de acompanhar a gente. E eu queria compartilhar uma coisa que eu recebi no WhatsApp, que eu achei muito, muito, muito legal. E depois falar de algumas metas pra 2018. Estaremos dentro de pouco tempo começando mais uma viagem com o tempo previsto em todo o trajeto de 365 dias. Definam bem o seu destino e embarquem na plataforma 2018. Quem tiver mágoas, ressentimentos, pendências e tristezas antigas na bagagem, favor descarregá-las no balcão 2017. Os passageiros que portarem sorriso nos lábios, coração aberto e mãos prontas a construir, terão assento preferencial ao lado da janela da felicidade. Solicitamos a todos que apertem o cinto da esperança e recomendamos que ninguém, em hipótese alguma, utilize a saída de emergência durante a viagem. Caso haja períodos de turbulência, mantenham a calma e a confiança no piloto desta aeronave. Deus, que ao mesmo tempo estará ao lado de cada passageiro. A todos, uma excelente viagem. Eu não gosto de compartilhar coisa que eu não sei a origem. Eu não suporto pessoas que compartilham coisas só pra ter um mega engajamento sem dar os créditos. Mas eu recebi esse áudio, eu achei tão legal o conteúdo e não tinha autor, né? Que aí eu resolvi botar no meio aqui de um vídeo meu e compartilhar com vocês. E agora vamos para a minha listinha de 2018, que eu estava escrevendo. E como a Bruna queria atenção, vocês viram no vídeo de ontem que ela estava causando aqui. Ela escreveu aqui no meio, ó. Bruna, Ana, amo você. Não liguem pro Garrancho, né? Porque eu estava tentando rascunhar qualquer coisa ali. Bom, é o seguinte. Primeira coisa pra 2018, eu quero definir metas, metas pessoais e metas profissionais. Porque muitas vezes eu me vejo, assim, envolvida com a rotina e acabo deixando de lado, ou fazendo o mínimo possível pra continuar postando, pra continuar no canal, mas sem metas muito estabelecidas. Então isso é uma coisa que eu quero mesmo. Quero botar um número de posts, número de vídeos, o que que eu planejo fazer pra esse ano. Quero definir isso bem bonitinho. O segundo ponto parece com esse, mas é um pouquinho diferente, que eu quero planejar mais mesmo. Eu quero seguir um planejamento, eu quero ter um acompanhamento. Eu quero saber seguir o que eu tive de ideia. Porque às vezes eu tenho uma ideia, sei lá, no carro, e aí eu deixo aquilo passar. Então eu quero botar no papel e executar aquilo que eu planejo. Organizar minhas finanças. Esse é um ponto fraco aqui de casa, que a gente não fala muito. Porque, não, não é tudo que a gente se sente à vontade em falar. Mas eu gosto muito de me sentir estável. E eu planejo muito ter exatamente o que que eu gasto, o que que eu tenho, o que que eu não tenho. Tudo no papel bonitinho. Pra saber o que que eu posso e o que que eu não posso fazer. E com isso, começar a poupar. Porque, né, a gente investe muito na casa. A gente gosta de receber a família. A gente gosta de receber os amigos. Então a gente gasta muito com o supermercado. Gasta com luz, gasta com isso, gasta com aquilo. E não pensa lá na frente. O único pensamento lá na frente que a gente tem hoje, o nosso grande investimento, é com a nossa casa. É um custo muito alto pra gente manter essa casa. E foi uma forma que a gente encontrou da gente, um, viver bem. E dois, guardar um dinheiro. Que se tivesse na conta, talvez a gente não estivesse guardando. Não estivesse botando em alguma coisa palpável. Pra quem é investidor, vai falar que, nossa, mas investir em imóvel é a pior coisa que existe. Tá, mas pra gente não é. Porque é uma forma da gente ter uma coisa e da gente guardar dinheiro. Senão a gente estaria aí viajando, gastando um monte de viagem. Então foi uma coisa que a gente precisou abrir mão nesses últimos dois, três anos aí de uma grande viagem em família. E por isso também, pra esse ano, eu queria planejar uma viagem. Talvez levar a minha mãe pra Europa, mas isso daí eu ainda vou deixar assim na gaveta. Eu não vou deixar muito resolvido até eu ter exatamente o meu projeto, o meu plano pra fazer acontecer. Quero lançar meu site novo, que eu já falei no final do ano passado, que eu vou lançar o analumaze.com.br. Ele já existe, na verdade, redireciona pro look e bebê. Mas no analumaze eu quero ter uma cara diferente, uma identidade diferente. Mostrar a minha nova fase, como mãe, mulher mesmo. E ter um pouquinho de look e bebê lá dentro. Um pouquinho do meu canal, um pouquinho do trio materno. Um pouquinho do que eu sou além de look e bebê, que eu já mostro pra vocês aqui. É isso, gente. O resto é Bruna mandando recado. E aqui atrás, ó, não dá pra entender muito bem. Mas ela escreveu aqui, ó. Deixe o seu joinha. Então tá bom? Deixem o seu joinha. E deem dicas do que vocês gostam mesmo de ver por aqui. Do que vocês querem saber. E espero que 2018 seja um ano de muita prosperidade. De muitos projetos novos. De muito aprendizado. E de muita alegria. Porque sem alegria a gente não traça o nosso caminho da felicidade. Não é mesmo? Beijo grande pra vocês. E feliz ano novo.